. 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 Agradecer o Sérgio Está filmando Vai ficar bonito Todo mundo vai aparecer lá no Youtube Ele não tinha certeza que ele vinha É falar com o Sérgio O Sérgio vai fazer prancha Deve ser aonde De prancha pra cá Pegou todo mundo Glória a Deus dos profetas Passou-me em volta de Acasco Barama Amém Deus a pessoa aqui Quarta-feira lá Tá bom E quinta-feira nós fomos aqui Amém A pastora do ensino vai estar na quinta-feira Junto na mesma unção Quando o glória a Deus Amém A sua pastora está aí Cuidado de uma pastora aí Tá vendo Tá igualdade Tem que cuidar dessas a costura Eu também Eu tô brincando Quem recebeu a vitória Você que tem Carmo ou morte Dá pra lá dar uma jato pro Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio lá atrás Tá do lado da manhã Tem que dar um capricho Viu Glória a Deus Vai passar na sede da motora Que é tudo nova É Não tem carimba de páscoa Você dá glória a Deus Glória a Deus Você é pior que a mulher Você é pior que a mulher Dá glória a Deus Amém Tem que casal Pegando junto Amém Deus Ele é viado Cadê a Soltaniel A esposa Aquele perfume É maravilhoso Tô tomando banho Com aquele perfume Maravilha Nunca A pastora tá até Procidando Usando ele Beber Mas depois Usar o creme Na pintura Amém Mas eu deixo Que a graça De Deus te partem Que a força Consolação Do Espírito Santo Que a palavra Igreja A igreja diz Amém Tá terminado Sai a prodíria Sai pra ter no palco Amém Deus te dá aquele barão Que o Deus te dá santo Amém Não tem oração Você já recebeu Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém